De meu terno Salvador Que precioso é o nome de Jesus Com seu sangue me limpou De seu gozo me fardou Ó que graça me mandou Meu Jesus Ó que triste condição Há do ímpio coração Me salvou da perdição Meu Jesus Do pecado o perdão Da ruína a salvação Por tristeza galardão Meu Jesus Meu Jesus Meu Jesus Que precioso é o nome de Jesus Com seu sangue me limpou De seu gozo me fardou Ó que graça me mandou Meu Jesus E no mundo a vagar Solitário sem parar Sem a doce paz gozar de Jesus Todo branco a sofrer A passados e prazer Já começo a receber de Jesus Meu Jesus Meu Jesus Meu Jesus Que precioso é o nome de Jesus Com seu sangue me limpou De seu gozo me fardou Ó que graça me mandou Meu Jesus Ó que sangue remidor Reencontrei no Salvador Sangue purificador de Jesus Daí louvor e louvor e sem ação Da bendita salvação E nos dai por gratidão E nos dai por gratidão A Jesus Meu Jesus Meu Jesus Meu Jesus Meu Jesus Que precioso é o nome de Jesus Com seu sangue me limpou De seu gozo me fardou Ó que graça me mandou Meu Jesus Meu Jesus Meu Jesus Amém